Vem cá agora, meu amor Senta aqui um pouco Pois eu quero lhe falar Vou falar do seu olhar Que aquela primeira vez Em que eu vi você Meu coração ficou feliz Encontrou alguém igual Eu não consegui perceber A incipitão da solidão Que você já sentiu Por alguém que já sumiu Mas seu amor ainda é De uma menina indefesa Que não sabe da vida Mas que dá-te ser feliz Vem cá agora, meu amor E não tenha medo Não tenha mais ninguém pra amar E com muito amor Que eu não sabe da vida Mas que dá-te ser feliz Vem cá agora, meu amor E não tenha medo Por alguém que já sumiu 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 Que dá-te ser feliz Que dá-te ser feliz E não tenha medo Que dá-te ser feliz Legenda Adriana Zanotto